Cada dia um sonho Quis experimentar o gosto estranho da paixão Se eu pudesse imaginar as teias dessa solução Você me fez entrar e disse adeus à solidão Mais algum tempo pra brincar, mais uma mosca em suas mãos Os seus cabelos podem ser portas pra me controlar Como um inseto em sua teia, tantos rios pra cortar Eu sei que eu vou morrer e que ninguém vai se importar E o risco é todo meu se o seu amor me devorar Se ele me devorar Em cada dia um sonho e nada mais Eu tentei fugir Alguém queria me dizer Mas preferi ficar nos seus cabelos Se esquecer Cada fim um sonho Tão difícil de contar Eu tentei correr Tentei fugir Mas preferi ficar Os seus cabelos podem ser portas pra me controlar Como um inseto em sua teia, tantos rios pra cortar Eu sei que eu vou morrer e que ninguém vai se importar E o risco é todo meu se o seu amor me devorar Se ele me devorar Se ele me devorar Eu tentei fugir E o risco é todo meu se importar E o risco é todo meu se IMPTID salvar E o risco é todo meu se importar Ou seja, não tem nem seu amor me devorar Como um inseto em sua teia, tantos rios pra cortar O risco é todo meu se importar E que ninguém vai se importar E o risco é todo meu Se o seu amor me devorar Se ele me devorar E cada dia um sonho e nada mais E cada dia um sonho e nada mais Nada